Olá, bem-vindos a mais uma edição do Informe SP. Uma homenagem a personalidades que marcaram a história do samba no estado de São Paulo foi celebrada durante a cerimônia realizada aqui na Assembleia Legislativa. Esse evento foi proposto pela deputada Paula da Bancada Feminista do PSOL. Composta por nomes de grande relevância no universo do samba, a cultura popular paulista foi homenageada na Alesp por meio do mandato da deputada Paula da Bancada Feminista. A parlamentar destacou a relevância dessas figuras femininas. É uma ideia de homenagear mulheres que têm muitos anos de história do samba. Para o nosso mandato, é um grande orgulho ser parte dessa homenagem, afinal, nosso mandato é a bancada feminista, ou seja, um mandato que reconhece a importância de que as mulheres ocupem os espaços. Se nós somos um movimento de ocupação das mulheres na política, por que não apoiar esse movimento de mulheres que há tantos e tantos anos ocupam o samba de forma tão brilhante aqui na cidade de São Paulo? A Rose é neta da fundadora e primeira mulher presidente de uma escola de samba. A Lava Pés é a agremiação mais antiga em atividade em São Paulo e guarda histórias marcadas na memória de mulheres sambistas como a Rose. A minha avó se chama Deulinda Madre, mas todos conhecem por Madrinha Onísse. Ela fundou a Lava Pés em 1937. Ela era jongueira, ela era da cidade de Piracicaba, veio aos 11 anos para São Paulo e daí surge a nossa cultura juntamente com ela, que já vinha de todo esse legado. Além de ser jongueira, ela dançava dança de umbigada, essas danças tradicionais do interior. Na ocasião, foram homenageadas personalidades que contribuíram de forma significativa para o samba paulista no passado e até os dias atuais. O evento contou com a presença de escolas de samba tradicionais do Carnaval de São Paulo, como a Mocidade Alegre, campeã do Carnaval 2024. Todo mundo que está sendo homenageado, que um dia passou por toda essa situação que hoje a gente vive, tem uma história lá atrás. Então a gente não pode deixar que isso se apague e sim que isso perpetue cada vez mais. E essas iniciativas fazem com que a gente relembre de onde a gente veio, por que a gente veio e por que a gente está aqui. Então eu hoje sou uma dirigente, uma presidente de escola de samba, bicampeã do Carnaval de São Paulo, mas entendo que hoje as mulheres dominam um espaço muito grande e não podemos ficar escondidas atrás de ninguém. É de suma importância sempre lembrar da mulher, né? As mulheres nas lideranças, que são menores, né? Nos cargos de liderança. Então essa noite vem coroar isso, que as mulheres têm que serem lembradas nos cargos de liderança. E eu estou muito feliz que eu sendo presidente da Sociedade de Rosas de Ouro, a gente sofre isso, né? Na pele. Mas estamos aqui na militância. Reconhecimento pelo trabalho e as contribuições à história e à memória do Brasil é o que defende a presidente do Império das Baluartes do Samba do Estado de São Paulo. O samba, ele é um dos segmentos mais reconhecidos mundialmente. A referência do Brasil é a música e o futebol. E a música é o samba. O samba contribuiu muito para a sustentabilidade, para a manutenção e para o brilho do povo negro, que é uma referência internacional. Daqui a pouco eu volto com outras notícias. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho